Olha, nós estamos a todo vapor, né? Preparando aqui o ambiente, cortando a grama, fazendo os reparos necessários no nosso salão, na praça, para bem receber todos aqueles que vierem participar junto com a gente da festa da colheita. Importante a gente destacar que quem quer comprar cartela ainda há tempo, né, padre? Isso, importante destacar que nós estamos nos últimos dias, né? Então, se você não adquiriu a sua cartela, venha na Secretaria Paroquial, compre a sua cartela. Então, não deixe para o último dia que vira um movimento, uma aglomeração de gente maravilhosa, mas você vai ter que ficar na fila. Padre, como que vai funcionar aí o dia da festa? O dia da festa vai ser da seguinte forma, nós vamos iniciar as festividades com a missa às 10 horas da manhã. Logo após a missa, por volta de 11 horas, já damos início ao almoço, o nosso churrasco, né? Os leilões, os shows que vão ter com Carlinhos Beira Rio, Gerson Vini, com pagodeiros do AG, né? Esse pessoal que vai estar animando a festa junto com a gente. Vamos ter o binguinho das crianças também. E depois, mais no final da noite, por volta de 7, 7, 6, 8 horas, nós vamos iniciar o show de prêmios, que são as cartelas que estão sendo vendidas. E como que vai funcionar o almoço, padre Valor? Então, deixa eu explicar. Algumas pessoas me ligaram falando, padre, separa quatro fichas de churrasco para mim. Falei, mas quantas pessoas vão vir? Falei, não, quatro pessoas com uma ficha de churrasco a 45 reais, ele vai comer aquele delicioso churrasco. O que você vai precisar? Comprar as guarnições, né? Porção de arroz, de mandioca, de maionese, de vinagrete, aquilo que vai acompanhar. Mas uma ficha de churrasco a 45 reais, quatro pessoas comem tranquilamente, porque são em torno de 1,2 kg de carne assada nessa ficha que a pessoa adquire por apenas 45 reais. É importante destacar que a comunidade de Alto Garças, em geral, está convidada para participar dessa festividade aqui na Igreja Católica. Para nós é uma alegria imensa receber cada uma das pessoas que aqui vierem. Eu sei que vem gente aqui de Alto Garças, toda a cidade participa, mas vem gente fora também, de Alto Araguaia, de Alto Itacoari, de Rondonópolis. O pessoal vem porque gosta, sabe da qualidade e da tradição dessa festa. Então, quero renovar aqui mais uma vez o meu convite, que todos venham participar, adquiram sua cartela, venham participar do churrasco, venham dançar aqui o forró com o Carlinhos Beira Rio e o Jefferson Vini, chamar de forma especial o pessoal da terceira idade, que é público cativo dessa dupla aqui de Alto Garças. Obrigado. Obrigado. Obrigado.